São 11 horas e 58 minutos, você que tá ligado com a gente na capital e no interior, obrigado pela audiência. Quero lembrar que daqui a pouco tem a edição regional do Agora Parintins, direto pra você que nos assiste aí na ilha com o Tadeu de Souza e toda a sua equipe comandando as informações de comunidade. Lembrando a você, ligue e entre em contato com o Tadeu de Souza, que a nossa edição regional de Parintins sempre mostra pra você aí tudo que acontece na ilha e também por toda a região aí do Baixo Amazonas, por onde anda o Tadeu e a sua equipe. Obrigado Tadeu pela participação de sempre aqui no programa e também por estar ligado naquilo que acontece na comunidade parintinense. 11h58, Márcia Lasmar, deixa eu te falar uma coisa, você no início do programa me falou que nos dias 17, 18 tem louvarei. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, o que que é necessário pra ganhar aquele camarote? Ser uma pessoa com muitos amigos, antes de mais nada. Tem que ter pelo menos 30 amigos, 30 pessoas que que... Se tiver 30 amigos, um vai ficar de fora, o diretor tá falando. 30 no total, né? A pessoa também é amiga de alguém. Um mais 29 amigos, são 30 pessoas no total e você tem que ter criatividade. Eu descalava outra coisa. Por exemplo, por exemplo, Marcelo Arjomar, vem cá, vem cá. Por exemplo, na hora, vamos imaginar que a gente, vamos imaginar que a gente tem... Vou pular, hein? Vou pular, hein? 30 amigos aqui atrás. Teu joelho tá bom? Olha ele pra trás, olha ele pra trás. Oi, pessoal. Pronto, já até falei com eles. Sorriam. Vai, vai. Tá coçando aqui, não? Não. Tá tudo ok. Eu nem te conto, né? Como você faria aquela selfie criativa pra colocar essas 30 pessoas na foto? O que que tu vai... Não, não, senhora, lembra do joelho. Não se arriste. Não é só o joelho, né, Mara? Isso aí é criatividade? Aí todo mundo vai fazer junto. Ainda bem que a Marcia Lasva não tá participando. Porque eu não faço. Ainda bem que ela não tá participando. Mas você pode participar, Medim.SaltuVT aí, diretor. Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015. Conferência voltando à essência. Dias 17 e 18 de abril. Diante do trono, diante do trono, Fernandinho, Davi Sasser. E diretamente dos Estados Unidos, Cristine de Marco. E Derrick Johnson, do Jesus Culture. Participação dos preletores de Nova Iorque, Pastor Joshua Moreira e Juliane Moreira. E da Califórnia, Pastor Marcelo Barione. Louvarei 2015. Informações 3877-3045. Marcelo Asma, já tá com o ingresso aí? É o passaporte eletrônico para os dois dias do Louvarei. O primeiro dia era um sambódromo segundo. No Ministério Internacional da Restauração. Que é agora um Louvarei com essa nova conotação. Não é mais só uma festa enorme de música. Mas é uma conferência, Marcelo Asma. Durante todo o sábado, quem quiser participar também da conferência, vai poder participar. Vai ter todo o dia inteiro aí de muitas palestras, conscientização. Vai ter uma palestra específica para os jovens. Para que eles voltem para Cristo. Entendam o que é ter religiosidade na vida deles. E que façam a vida, escolhas acertadas na vida. E que sejam adultos aí responsáveis. Com moral e que respeitam a família. Amaral, vai ser o dia inteiro. São dois dias. É sexta noite, sábado, o dia todo. E a noite mais festa de muita meditação. Porque essa festa aqui é super do bem, viu Amaral? Muito bem, Medir. Dois minutinhos. Você que está ligado com a gente no programa da comunidade. Obrigado pela audiência de todos os dias. Está na hora da gente trazer informações de polícia. Nós vamos falar sobre o caso de um homem preso por dois homicídios em 2008. Na imagem dele aí na tela, diretor. Depois de um trabalho de investigação, o Demerson Evandro dos Santos, de 32 anos, acabou preso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros chegou nele depois de um trabalho profundo de investigação. Ele é conhecido como cavalo. Daí você imagina só, né? Como cavalo estava foragido da justiça desde 2008, mas acabou sendo preso. E o delegado da especializada em homicídios e sequestros fala pra gente como chegou até o cavalo, que é suspeito de dois homicídios. Solta aí, diretor. Ele participou desse homicídio em 2008, pelo qual a polícia militar conseguiu fazer a prisão dele na rua, né? Até deixar o registro, o belo trabalho da polícia militar na rua, preocupada em tirar de circulação bandidos perigosos, tal como aconteceu, com policiais da 7ª SICOM, que ao abordarem e detectarem que ele tinha mandado de prisão, conduziram aqui pra homicídio, pelo crime que ele cometeu em 2008, um cidadão conhecido pela alcunha de japonês. Tá certo? Ele, mais uma, o cavalo, mais uma pessoa, teriam chegado na casa dele, ali no Zumbi, tá certo? E de posse de uma arma de fogo saíram disparando e as lesões levaram a óbito o japonês. E o outro fato, ele é acusado de ser o mandante da morte do Botinho, né? Que aconteceu em novembro do ano passado. O fato que também de alta repercussão, ele seria o mandante e outras pessoas foram e executaram o Botinho. Tudo relacionado à disputa por território de tráfico de drogas, tudo relacionado a acertos de contas para o tráfico de drogas. Enfim, ele é uma pessoa escolada, sabe se portar dentro dessa hierarquia criminosa, de modo que tende a não revelar como ocorreu a prática, a não confessar, enfim, a se resguardar. Mas a gente procura comprovar através dos argumentos, das várias informações que a gente tem, para poder levar ele à justiça, esperando que ele fique um bom tempo lá, né? Respondendo às penas da lei. Disse o delegado, o crime motivado pela disputa de territórios do tráfico de drogas. O tráfico de drogas como um elemento motivador de uma pessoa tirar a vida de outra. O tráfico de drogas como aquilo que leva um homem a tirar a vida de outro, a encomendar a morte de outra pessoa. Sabe o que me chama mais a atenção dentro de todo esse esquema criminoso motivado pelo tráfico de drogas? É que a pessoa mata a outra em 2008, é suspeita de outros crimes e não está nem aí. Não tem peso, não tem consciência, não existe nada que o acuse, nada que o mantenha em uma outra região psicológica. Ele não está nem aí. Ele quer saber do seguinte, se tem alguém vendendo droga no território que é dele, ele vai lá e mata. Se ele não puder ir lá e matar e tirar a vida com as próprias mãos, ele encomenda o pistoleiro que vai lá e mata. Marcial Asmar. E Amaral, 2008, nós estamos em 2015, são sete anos depois. Se ele achava que a polícia tinha esquecido, se achava que os investigadores estavam devagar e não estavam trabalhando, errou, se enganou redondamente. Então tá aí, quem comete crime não tem outro resultado. Quem cometeu crime, infringiu as nossas leis penais, atentou contra a vida ou contra as pessoas, vai dar nesse resultado. Vai ser preso, vai pagar o que deve para a justiça e vai ter mais uma chance. Uma chance de voltar, de sair da cadeia e tentar mudar de vida. E em vez de disputar território de tráfico de drogas, vai disputar uma vaga no vestibular, que eu acho que é mais sensato, viu, Amaral? Marcial Asmar, a gente cobra muito e esteve ao longo desses anos aqui no Agora, cobrando principalmente respostas para crimes. Crimes de homicídio, cuja família fica aguardando a conclusão de um inquérito. E hoje o que a gente observa é a efetividade dessa resposta. Casos que, porventura, estivessem esquecidos em processos e inquéritos que não andaram, estão caminhando e trazendo essa resposta à sociedade. Esse é o trabalho que desenvolve a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros hoje. Uma outra situação que essa delegacia também vai investigar e que muito chamou a nossa atenção, foi a morte de um advogado na zona centro-sul da capital amazonense. Ele foi executado a tiros em frente à casa da noiva, lá no Shangri-La, zona centro-sul, como falei. Vamos acompanhar detalhes aqui na tela, solta aí, diretor. Marcelo Augusto Andrade Chaves, de 42 anos, foi morto com um tiro na cabeça no conjunto Shangri-La, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com a polícia, o advogado chegava à casa da namorada no carro dele, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em um veículo modelo Corsa. Um dos bandidos desceu e fez o disparo. Marcelo foi atingido na cabeça. Em seguida, os assassinos fugiram. Em depoimento, a namorada de Marcelo informou que não presenciou o homicídio e os vizinhos afirmaram que nada ouviram. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Imagens de uma câmera de segurança podem ajudar nas investigações. Eu não tenho dúvidas de que as investigações vão avançar para dar uma resposta para esse caso. É claro que foi uma execução. Os homens tinham um alvo, o alvo era o advogado, que foi morto a tiros, foi executado com diversos tiros no peito. A gente observa pela fotografia, Marcelo Asmar, que essa figura que está ao lado dele é a mãe. Uma situação profundamente desesperada, que foi surpreendida com a informação que o filho tinha sido alvejado de maneira fria enquanto aguardava a noiva em frente à casa dela, ali no Shangri-La, zona centro-sul da capital amazonense. Como falei, é mais um caso que deve ser investigado, que nos próximos dias certamente teremos resposta da Especializada em Homicídios e Sequestros. Você quer complementar alguma coisa, Marcelo? Eu quero dizer que esse tipo de crime, já foi-se o tempo que ficava aí sem solução, ou que quem cometia esse tipo de crime de executar as pessoas assim, no meio da rua, sem nenhum receio, sem se esconder, sem nada, foi-se o tempo que a polícia não encontrava. Hoje em dia, a Secretaria de Inteligência conta com todo um recurso, todo um aparato tecnológico para tentar identificar e chegar aos autores desses crimes bárbaros. Porque tirar a vida de alguém é uma barbaridade. causar esse sofrimento às pessoas, causar esse sofrimento às famílias. A gente vê que, uma coisa que a Ingrid comentou com a gente, em todas as fotos que a gente tem, que nossos repórteres fotográficos retiraram aí, a mãe estava dentro do carro ali, muito consternada, muito desesperada. Então, é uma tristeza sem fim. E a polícia vai achar sim, eu não tenho dúvida nenhuma de que a polícia vai encontrar os autores desse homicídio. Eles tiraram a vida de uma pessoa e eles precisam pagar por isso, Amaral. São 12h09, a gente muda de assunto e vai para a região metropolitana de Manaus, para o maior distrito de Iranduba, o Cacau Pereira. Ontem à tarde eu estive lá com a equipe de reportagens da TV em Tempo, infelizmente, para apurar informações sobre um adolescente de 12 anos que havia sido vítima de um ataque de jacaré enquanto tomava banho. E aí a gente mostrou isso no jornal em Tempo, hoje pela manhã também. O corpo foi procurado, o corpo de bombeiros procurou o corpo do menino por horas, extensivamente, mas durante a noite, por volta das 10h da noite, moradores que não desistiram das buscas acabaram encontrando o corpo do pobre menino de 12 anos que foi vítima desse ataque de jacaré. Hoje pela manhã foi o velório e a repórter Maritana Santos acompanhou tudo direto do Cacau Pereira e traz para a gente as informações aqui na tela. Olá, Maritana! Olá, Amaral! Olha, foi aqui que tudo aconteceu. O menino de 12 anos, Rogério Farias Vidal, saiu mais cedo da escola e junto com mais três coleguinhas vieram nadar aqui neste lago, no distrito do Cacau Pereira. Foi quando o jacaré se aproximou e atacou o menino. O corpo dele ficou desaparecido durante todo o dia e à noite ele foi encontrado por moradores da comunidade do São José. Eu estive agora há pouco no velório que está sendo realizado na Igreja São José, mas a família preferiu resguardar a imagem do menino e não permitiu o acesso da imprensa. O corpo estava com mordida em um dos ombros e um dos braços estava quebrado. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana Santos. Esse caso me chamou muito a atenção, exatamente porque nós estamos em um período de enchente. Então é comum nessa área do Cacau Pereira, dos dois lados, né? Dos dois lados, tanto do lado do Rio Negro, onde fica a comunidade de São José, onde fica o bairro Mutirão, Mutirãozinho. Nesse lado aí há um perigo, há um risco para aquela população que mora ali na beira daquela área que o Rio Negro avança, enche todos os anos e tem a presença desse tipo de animal, quanto também do outro lado ali que fica o bairro Nova Veneza, o Cidade Nova. Então existe a preocupação. O que deve acontecer para a gente evitar isso aqui? Ah, evitar que o menino tome banho, evitar... Não é só isso, não. Não é só a responsabilidade dos pais. Não vou cobrar simplesmente a responsabilidade dos pais, mas de toda a comunidade. É um momento... Em uma comunidade como essa, tem muita criança. Ontem eu estive lá, mas olha como tem curumim. E eu, quando era curumim, Marcelo, adorava tomar banho num lago como esse aqui, mas não tinha que me tirasse. E ia tomar banho. Qual que é o momento? É que toda a comunidade precisa ter responsabilidade com isso. Verificou que tem a presença de um jacaré, que tem a presença de um animal como esse, que ataca o jacaré-assu, não tem medo de gente. Jacaré-assu, quem me fala, pode ser o maior especialista do mundo em jacaré. Ele vai me dizer, olha, jacaré-assu tem medo de gente. Eu vou dizer para ele, é mentira sua. Jacaré-assu não tem medo de gente. Jacaré-assu não quer nem saber se é gente, se é bicho, se é nada. Se ele tiver fome, ele vai comer. É a realidade. Se ele tiver ameaçado, ele vai atacar. E ele não tem medo de gente. O jacaré-tinga é outra situação. Ele tem medo, mas o jacaré-assu não tem. Então, o que é que acontece? Percebeu a presença de um animal desse na comunidade? Alerta a criançada. Mas não tem que fazer só isso. Não basta alertar a criançada, não, que tem um jacaré ali. Tem que chamar as autoridades competentes, o corpo de bombeiros, o batalhão ambiental. E tem que retirar esse animal da presença dessas comunidades. É isso que precisa acontecer para evitar esse momento aqui, que infelizmente é o mais lamentável de todos e que não acontece só no Cacau-Pireira, em Iranduba, mas em todo o nosso estado. A gente tem anualmente dezenas de casos como esse, de pescadores que são ali, infelizmente, vítimas de um ataque de jacaré. Então, é uma situação que acontece principalmente nessas proximidades de áreas alagadas. Então, verificou a presença do animal no ambiente urbano, chama o batalhão ambiental, o corpo de bombeiros, mobiliza alguém da prefeitura e tem que fazer a retirada, a remoção desse animal e levar ele para uma outra área, já que a nossa legislação não permite o abate. Marcelo Asmar. Amaral, até porque ele não ataca só na água, né? Ele também pode atacar alguém que esteja transitando ali em terra firme e tudo, ele tem essa possibilidade de sair. E mesmo que por perto ainda da área molhada ali da água, ele vai andando ali pela beirada. E é difícil, é muito difícil dizer para um menino que ali tem um jacaré e que ele pode ser mordido. Ele vai lá olhar, ver cadê o jacaré, eu quero ver o jacaré, eu quero pegar no jacaré. Criança não tem essa noção desse medo, esse receio. Talvez só as crianças que estavam acompanhadas do Rogério, que viram de perto o drama que o menino enfrentou e que infelizmente o levou à morte, é que talvez nunca mais entre nesse lago. Talvez. Mas as outras crianças que não tiveram acesso, eles vão ter curiosidade. Então é preciso que as autoridades, o poder público ali representado pelo batalhão ambiental, pelo corpo de bombeiros, tomem essas providências para trazer segurança não só para os meninos que estão ali mergulhando e que estão ali naquele lago, mas também para as pessoas que estão morando aos arredores, Amaral. Marcia Lasmar, uma das coisas também, eu lamento muito e aqui me solidarizo com a família desse menino de 12 anos. Infelizmente é uma perda irreparável para os pais. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o pai dele, estava profundamente abalado. Me solidarizo em nome de toda a nossa equipe com essa família e queria lhe dizer uma coisa, Marcia Lasmar. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a mobilização da comunidade. Eram dezenas de canoas naquele lago procurando incessantemente alguma pista que levasse ao menino. E aí a gente vê o trabalho de solidariedade dessa comunidade, a comunidade São José ali no mutirãozinho, que todo mundo se juntou e de alguma maneira colaborou para encontrar o menino. E tanto é que as buscas do Corpo de Bombeiros pararam, foram encerradas por conta da visibilidade e a comunidade continuou noite adentro até encontrar o corpo por volta das 10 horas da noite. Então a comunidade realmente é uma comunidade solidária que estava ali junto da família, junto com os pais, dando o apoio que eles precisavam naquele momento. Muito importante isso. Faço o registro em nome inclusive da Dona Rosa e da Dona Rose, que atenderam muito bem a nossa equipe. E Marcelo Asmar, também queria agradecer ao pessoal do Cacau Pereira, que nos dá sempre muita audiência, que nos dá sempre o prestígio da audiência todos os dias. Nós chegamos lá, precisávamos de uma canoa, e no momento em que a gente, antes de eu falar que precisava de uma canoa para ir lá fazer imagens, no meio do lago, da área alagada, já tinha umas 5 à disposição da nossa equipe. Amaral, são pessoas que a gente sabe que pode contar, né? Eu acho que a gente tem muito o que aprender, principalmente quem mora aqui nessa cidade, com 2 milhões de habitantes, praticamente. Tem muito o que aprender. A gente tem muito o que aprender, principalmente com essas pessoas que crescem juntas, que na maioria das vezes conhecem todo mundo como se fizesse parte de uma só família, e nessas horas aí é que a gente vê com quem é que a gente pode contar. Coisas que hoje em dia, na nossa vida hoje em dia, é muito difícil, mas no interior, em comunidades do interior, em comunidades dos nossos municípios, todos eles, eu ouso em dizer, todos eles, tem sempre aquele grupo, aquele agrupamento de pessoas que não é parente de sangue, não, mas é parente de alma. E estão ali juntos para tentar trazer um pouquinho de conforto para aquelas famílias que passam por uma tragédia, como foi esse o caso, Amaral. É verdade, são 12h17, o programa agora vai para um rápido intervalo, agradecendo sua audiência, você que nos assiste aí no Cacau Pereira. Obrigado por todos os dias estar ligadinho com o SBT Canal 10, é sempre um prazer tê-los conosco para todas as edições do Agora. São 12h17, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente traz informações para você sobre o preço dos remédios. Remédio caro é sinônimo de movimento na farmácia popular, está todo mundo atrás de um desconto e daqui a pouco a gente traz detalhes sobre esse e outros assuntos na tela do Agora 12h17. Até já!